Oi turminha, tudo bem? A Próssola veio aqui hoje para contar uma história para vocês. A história que eu escolhi foi Astronauta, o bichinho comilão. O bichinho comilão. O astronauta está num planetinha muito distante, colhendo amostras do solo para futuros estudos. Como o dia foi cansativo, nada melhor que um bom filme de aventura na televisão para relaxar. Epa! O que é aquilo saindo de dentro da máquina de colher? Amostras que o astronauta estava usando. Credo! Que bichinho mais feio! O bichinho está indo em direção à geladeira. Aqui, ó. O bichinho caminhando em direção à geladeira. O astronauta, com fome, abre a geladeira para ver o que tem para comer. E dá de cara com o bicho. Ele comeu e cresceu. Nossa, ficou enorme. E cada vez que come, ele cresce mais. E agora, o danado está atrás do nosso herói e vai comendo tudo o que encontra pela frente. Olha lá, ele correndo atrás do astronauta. O astronauta se tranca no seu quarto, mas não adianta nada. Olha lá, o astronauta está trancado. Aqui, ele bateu na porta, comeu a porta e entrou. O jeito é fugir pelo espaço, mas o monstrinho continua atrás do nosso amigo. E aí, olha lá, o bichinho está diminuindo. Olha lá, ele está ficando pequenininho agora. Claro, quando o danado para de comer, volta ao tamanho normal. É, o monstrinho foi levado de volta para o seu planeta. Olha ele aqui, ficou bem pequenininho de novo e voltou lá para o planeta dele. Bom, agora o astronauta vai precisar voltar à Terra. Talvez, alguma loja esteja fazendo liquidação de geladeiras, televisores. Que ele vai precisar, né? Já que o bichinho comeu tudo. É isso aí, turminha. Essa foi a nossa história de hoje. Beijo e até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto